Esse é o Capso, e nós vamos falar agora de uma palestra que teve, em que participaram o Gilmar Mendes do STF, o Pacheco, do presidente do Senado, e também o Bruno Dantas do TCU, eles estavam todos em Paris, no encontro da esfera internacional, foram passear em Paris, né? E aí fizeram uma palestra lá, e olha só o que me diz o Gilmar Mendes, se tivemos a eleição do Lula, deveu-se a decisão do STF. Pois é, eu concordo, foi um absurdo isso, o STF é culpado da gente ter o Lula, né? Mas o cara tá todo orgulhoso, vamos entender os argumentos dele aqui, porque ele tá falando aqui, porque teve bate-boca dele com o Pacheco também, teve troca de críticas ali, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Me Dê Sua Força, Pegasus, Jalim Rabei e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa fala dele pode parecer muito mais estranha do que é, né? O que ele disse é justamente que se referiu ao fato de que o STF atuou pra livrar o Lula pro Lula poder ser candidato. Eu falei pra vocês que eles iriam tentar isso, né? Eu falei na época, lá em 2021 ainda, antes de acontecer a coisa toda, final de 2020, falei, cara, esse pessoal tá se preparando pra livrar o Lula do processo, porque, lembra, não bastava absolver o Lula. Se eles absolvessem o Lula, eles podiam fazer isso também, né? O Lula foi condenado em várias instâncias da justiça, mas na última instância, chegou lá no STF, o pessoal vota, tá liberado o Lula, vai pra casa, não vai ter que pagar a cadeia. Mas não bastava pra eles. Como eles devem ter feito várias pesquisas ali, pra perceber que só o Lula conseguia tirar Bolsonaro, né? E, aliás, esse foi o ponto desse pessoal, né? Porque, lembra, esse pessoal aqui, eles não são ligados ao PT. Eles são ligados ao PSDB. Mas o PSDB sempre foi perto do PT, né? E o PSDB foi o maior prejudicado com a popularidade do Bolsonaro. Então, foi isso que aconteceu. Olha só o que aconteceu nessa história toda. Vou contar pra vocês, do ponto de vista da cabeça desse povo, o que aconteceu. Eles esperavam, com aquelas manifestações todas contra o Lula, que viria ao poder o PSDB. Eles estavam achando, chegou a nossa vez, vai ser o Geraldo Alckmin, e não sei o que lá, vai voltar o PSDB pro poder, né? Que beleza, que maravilha, e coisa e tal. Só que o pessoal foi pro Bolsonaro. Por quê? Por um motivo óbvio, né? O PSDB passou anos e anos aceitando o PT no poder, sem fazer crítica ao PT, deixando pra lá, passando pano pro PT, e não sei o que lá, perdendo a eleição pro PT. O Bolsonaro sempre bateu no PT. Então, é lógico, ele ficou com essa imagem de anti-PT muito mais forte do que o PSDB. O PSDB ficou chateado, né? E eu não duvido nada que se teve um mandante na ordem lá do Adélio Bispo, não foi o pessoal do PSOL, não foi o pessoal da esquerda, foi o pessoal do PSDB. Porque o PT achava que ir pro segundo turno com o Bolsonaro era o melhor dos mundos, que seria muito mais difícil pro segundo turno com o Geraldo Alckmin, por exemplo. Quem interessava tirar o Bolsonaro da corrida sempre foi essa galera do PSDB, sempre foi a exentosfera de São Paulo. Sempre foi. Enfim, mas não sei se chegariam a isso. Não sei, né? Eu acho que o mais provável é que o Adélio Bispo realmente é um maluco que fez isso da cabeça dele. Mas se alguém pagou pra ele fazer, eu diria que foi o PSDB, não foi o PSOL, não. Enfim. E aí, quando o Bolsonaro ganhou a disputa, o PSOL do PSDB tava tranquilo. Lembra que o PSDB fazia parte do governo Bolsonaro. O que que eles acharam? Eles acharam, ah, Bolsonaro vai tomar posse, vai fazer um monte de merda, e vai cair. Tipo o Itamar Franco, ou desculpa, o Fernando Collor. Vai fazer um monte de merda, vai cair, e aí a gente vai tá lá no governo, a gente segura as pontas do governo, volta o PSDB ao poder. O que que ficou preocupado, o que que ficou preocupante pra ele essas coisas, né? Porque Bolsonaro começou a fazer coisas certas, começou a dar certo o governo Bolsonaro. 2019 foi muito bom, 2020, com toda a pandemia e coisa e tal, eles achavam, agora caiu, né? Teve aquela jogada do dólar, do Dória, né? Não, agora a gente vai derrubar o Bolsonaro, vamos tirar o Moro lá, vai derrubar Bolsonaro e coisa e tal. Com tudo isso, Bolsonaro tava indo bem, tinha aprovação alta, povo gostando do Bolsonaro, aí bateu o desespero nesses caras, caramba, agora fudeu, agora o PSDB deixou de ser relevante. O PSDB virou o quê? O partido de centro. A direita é Bolsonaro, a esquerda é Lula, e pronto, o PSDB não tem mais nenhuma relevância. E aí, o que eles fizeram com isso? A única maneira da gente fazer isso é salvar o Lula, resgatar o Lula do mundo dos mortos e reviver ele. É o que eu falo, isso é um golpe, isso é um golpe. Tá na cara que foi isso que aconteceu, né? E aí eles falaram aqui, com todo orgulho aqui, se a política voltou a ter autonomia. Voltou a ter autonomia? Peraí, que negócio é esse? Quer dizer que política pra você é essa ladroagem, é essa roubalheira toda do Lula, é a esquerda falando um monte de merda, é a política externa brasileira alinhada com os piores ditadores do mundo, com o terrorista do Hamas e coisa e tal. Se temos hoje a eleição do presidente Lula, ele fala isso com orgulho, eu não consigo entender isso. Esse cara tá em que mundo, cara? O Lula é uma tragédia pro Brasil. Isso se deveu à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é importante a gente gravar isso, porque isso vai se virar contra eles muito rapidamente. Se a política deixou de ser judicializada, deixou de ser criminalizada, que política criminalizada? O Lula é um ladrão, o Lula é um corrupto, tem prova pra caramba lá na Lava Jato falando sobre isso. Aqui o que dá a entender também é que esse pessoal percebeu que ia chegar neles também, né? É óbvio isso. Enfim, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Eles estão falando essa coisa como se o povo tivesse embarcado nessa história deles. Não, meu amigo, o povo não embarcou nessa história de vocês, não. Enfim, mas o jeito que ele fala aqui, que se tivemos a eleição do Lula, deveu-se a decisão do STF, é verdade, ele está se referindo ao STF que tornou o Lula elegível na base da cacetada, na base do vamos lá, amigo, vamos lá dar um jeito nisso daí. Um golpe, claramente, né? Então, isso foi o problema realmente. Agora, você pode ler até pior isso daqui, né? Será que teve mais coisa que o STF fez pra Lula ganhar essa eleição? Não sei, né? Pode ser que tenha tido, né? Enfim, ainda teve o bate-boca do Gilmar Mendes com o Pacheco, em que o Pacheco falou em limitar recursos ao STF, mas o Gilmar Mendes criticou isso daí, que não pode, que não sei o que lá. Amigo, Pacheco, veste de uma vez a carapuça, você cagalhou o Senado brasileiro pra todo sempre. Você botou o Senado brasileiro submisso ao STF pra sempre. Onde quer que você abra a boca agora, vai levar um calaboca do STF. Infelizmente. Muito triste, porque todos nós vamos acabar sofrendo com isso, né? Tivéssemos eleitos... Cara, que arrependimento, bicho. Tivesse a Dilma ganho pra senadora lá em Minas Gerais, a gente não ia ter essa estrovenga no Senado. Aí ia ter uma outra estrovenga também lá, porque não tem ninguém bom naquela casa ali. Mas, menos mal, pelo menos seria essa estrovenga, né? Realmente um absurdo isso daqui. O Pacheco ainda levando o chamado do Gilmar Mendes lá, né? Enfim, foram passear lá em Paris, né? Porque, lógico, é isso que se trata aqui. Esfera Brasil. Estava também o presidente do Tribunal de Contas, o Bruno Dantas, né? Então é isso daí. Essa turma foi passear lá e abriu a boca e falou, achando tão orgulhoso. Deixa, deixa, Gilmar Mendes, pra você ver como é que isso aqui vai envelhecer, essa frase sua. Como é que vai pensar o povo brasileiro? Como é que você vai falar? Teve outra coisa muito curiosa aqui. Ele falou que, alfinetou a elite. Segundo ele, ele disse que impulsos de uma parte significativa da elite... Ô, Gilmar, a elite é socialista, meu amigo. Você tá no meio dessa elite. Você é a elite brasileira. A elite aristocrática brasileira socialista, são vocês mesmo. Vocês que botaram esse jabuti no alto dessa árvore. E fica falando com orgulho que você fez isso daí, porque você vai ver onde é que vai chegar esse ato que vocês fizeram, esse orgulho de você. restauramos a normalidade política. Agora pode roubar tudo sem problema. Pode ter o Tomalá da Cá, pode ter roubalheira, pode ter tudo. Restauramos a normalidade política. Olha o absurdo. Esse cara acha que é isso que o povo brasileiro quer. Eu não consigo entender isso. Esse cara tá doente. Não é isso. É a bolha deles, né? A bolha deles ali, aquela bolhazinha, tá toda orgulhosa, né? O pessoal lá, não, que o Alexandre de Moraes defendeu a democracia e não sei o que lá, nos salvou do governo Bolsonaro. Cara, que absurdo esse pessoal. Eles vão ver. Estão achando que eles conseguem se sair com essa. Vão acabar se encrencando cada vez mais. Vão... Estão amarrando o STF no governo Lula. Sabe o que vai acontecer quando o governo Lula fracassar? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.mr.com.br www.mr.com.br www.mr.com.br